Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu trago aqui para vocês o adaptador de USB macho, sendo 3.0, para USB fêmea, no formato de 90 graus, que nem vocês podem perceber, tanto nesse exemplo, como nesse exemplo aqui. Você deve estar me perguntando, mas para que eu quero esse tipo de cabo? Vamos dizer que você está com a sua CPU ou seu notebook muito próximo da parede, e você se depara que o cabo está sendo forçado, tipo o exemplo aqui, vai ficar forçando assim na parede. Com esse tipo de conector, ele vai entrar lá no seu computador normalmente, na sua CPU, e ao invés de ficar forçando aqui, automaticamente já vai cair aqui para baixo. É a versão 3.0, porém atende todas as outras versões anteriores, que é USB 1.1, USB 2.0, normalmente. Então você encaixa aqui, e você vê que você vai ter uma qualidade muito melhor do que você ligando direto o mouse e ficar forçando. Se você quebrar a ponta do mouse, é bom, porque o mouse é barato. Agora, se você quebrar a porta USB do seu computador, você vai gastar muito dinheiro para repor esse produto. Então, galera, o vídeo de hoje era só para demonstrar isso. Esse produto tanto transfere dados, como pode alimentar qualquer outro tipo de aparelho, com excelente qualidade ou excelente velocidade. Esse tipo de produto enviamos, entregamos para todo o Brasil. Se fica qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E até os próximos vídeos.